E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Família, uma boa notícia, uma boa surpresa, pois a pombinha branca que fez seu ninho e teve seus ovos comidos por um gavião, ponhou novamente no mesmo ninho, galera. Impressionante. Mas antes do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Galera, para quem não lembra do vídeo, eu vou passar aqui novamente para vocês e veja também a data. A data era dia 13 do 4. Veja só. Um gavião chega no ninho. Era pela manhã. E aí o gavião chegou, ela já voou, porque senão ela poderia ser alimento também. E aí ela voou, deixou o ninho e o gavião se alimentou dos seus ovos. Veja como é o mesmo ninho e a mesma árvore. Essa árvore se encontra aqui no nosso sítio. E como já tinha sumido os ovos de uma pombinha roxa, Eu fiquei na curiosidade, sem saber se tinha sido gato ou cobra ou um gavião. Então eu resolvi colocar essa câmera aí. Veja, hoje já é dia 15 do 5. Então ela já colocou novos ovos e está no ninho aí, incubando os seus ovinhos. Será se essa vez vai dar certo? Lembrando que a intenção dos nossos vídeos são apenas filmar os animais. Não prendemos e nem abatemos nenhum animal. Eu coloquei essa câmera apenas para ver qual teria sido o predador que comeu os ovos da rolinha roxa. E agora comeu o da rolinha branca. E agora ela fez o ninho. Ela fez o ninho, ela reformou o ninho. E colocou mais dois ovinhos. Os ovos ela colocou ontem, dia 14. E hoje, olha ela cantando, que coisa bonita. E hoje eu coloquei a câmera novamente. Essa árvore é muito próxima aqui da casa. Na verdade, as galhas dela ficam em cima da casa. Então, eu não tive nem muito trabalho para colocar a câmera. E também o animal, ele está muito acostumado aqui no sítio. Acostumado com nós. E também ele não se estressa. Então, o animalzinho aí, ele come, bebe aqui no sítio. E também, como vocês estão vendo, agora está se reproduzindo. Lembrando que os animais aqui vivem todos soltos. Ela saiu do ninho. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se você se inscrever aí no canal, você acompanhará todo o que acontecerá com esse ninho. Se ela conseguirá criar seus filhotes. Ou se um predador se alimentará dos seus ovos novamente. Se algum predador se alimentar, a gente vai mostrar aqui para vocês no canal. E vocês verão porque essa câmera, ela está ligada 24 horas de dia e de noite. Ela também tem visão noturna, que filma à noite. Qualquer dia, eu vou postar um vídeo aqui, da visão noturna, da imagem dela à noite. Ela cuida muito bem dos seus ovos. Mas, como todos sabem, os predadores são bastante. E, principalmente, esses predadores que têm capacidade de voar também. Eles comem bastante ovos. E essa pombinha também, ela tem muito aqui na nossa região. Então, não faz nem falta na natureza. Pois, esses animais reproduzem o ano todo. E, na hora que ela consegue criar seus filhotes. Ela já refaz outro ninho. Ou utiliza do ninho antigo para aponhar novamente. Então, aqui na nossa região, esses animais, essas pombinhas, tem bastante. Então, não tem o perigo do predador acabar com nenhuma espécie. Na verdade, o predador maior é o ser humano. Esse, sim, tem que ter bastante cuidado. Veja que a movimentação dela no ninho é bastante. Ela sai, volta e vai procurar alimento também. Pois, ela passa bastante tempo deitada nos ovos. O macho também, eu percebi que o macho dorme próximo ao ninho. A cerca de 4 metros de distância. Eu consegui identificar o macho aqui em outra árvore no sítio. A 4 metros de distância. Então, eu acredito que ele sempre está dando apoio. E até alimento a sua parceira. Galera, os nossos vídeos são vídeos de admiração da natureza. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aí no canal.